Amigos, temos mais um time dos Mutantes, o time 3, eles saíram essa semana aí, olha só, Henry 98, Schweinsteiger 97 de zagueiro, Figo 95, aí o Figo tem uma cartinha de atacante, outra de meio campo central, Ballack de lateral e ponta esquerda, meio campo esquerdo na verdade, Campbell de ponta esquerda, meu Deus do céu. Tem Pogba de atacante, Loris de meio campo central, Félix, tem o Klosterman de lateral esquerdo, o Maguire de atacante, o gol de Maguire de atacante, então vai ser o nosso novo objetivo, tem Gotts de ponta direita, tem o Walker de goleiro, quem mais de aberração, várias outras cartinhas ali, mas mano, o Walker de goleiro, ele já até jogou no gol em um jogo do Manchester City há algum tempo atrás, foi por um pouco tempo, mas ele jogou, ele já assumiu ali a função de goleiro uma vez, mas o Maguire de atacante é o que eu mais quero, já deixa o like e vamos atrás dele. Já vamos seguir com o draft, mas agora é momento patrocinador, eu tenho certeza que vocês estão curtindo o Brasileirão, na verdade, eu nem entendo porque meu Vasco não está numa situação boa, mas é o seguinte, o ano futebol, nosso parceirão, tem uma parada muito da hora no seu aplicativo, agora você consegue acompanhar os melhores momentos do Brasileirão logo após acabar as partidas, então, hololá Vasco e Botafogo, aí você é vascaíno, não vai querer assistir, mas se você é botafoguinho, você vai querer assistir os melhores momentos, é só entrar no app e assistir. Como eu disse, são os melhores momentos do Brasileirão, mas tem também os melhores momentos da Série B, então fica ligado, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixo tem o QR Code para você poder baixar o aplicativo. E é claro, cobertura total da Copa do Mundo Futebol Feminino e o mercado da bola que está pegando fogo, para ficar por dentro de tudo que rola nessa janela que acabou de abrir, é só baixar o aplicativo. E dá aquela moral para a gente também, dá aquela força, se você baixar aqui, você vai ajudar muito o canal. Então vamos para cima, vai no QR Code ou nos links e baixe OneFootball. E os capitães aqui, rapaziada, a gente tem os socos de aero aqui, seria a melhor opção, né? Vou escolher ele, vai, tira a possibilidade de vir o Maguire, é verdade, mas a gente tem um banco de reserva para ajudar. E quanto mais mutante, melhor. Já veio o Davis, opa, ó, ó, já está vendo? Esse aqui já é embaçado, Campbell, Campbell, ponta esquerda, como acabei de falar para vocês, ele tem 99 de ritmo, gente. Então assim, rápido ele é, tá? E é cravado no aceleração e no pique. Ele também tem passe legal, condução e físico, mas o destaque dele é a velocidade. Deixa eu ver aqui, ele tem identificação alta, 4 barra 4, ali de fintas e perna ruim. Firula, força no cabeceio, passe com firula. Vamos testar o homem na ponta esquerda, meu Deus do céu. Aonde que vai dar isso aqui? Boa. Ó, Vampires da ponta direita eu já testei, dá uma cartinha muito boa, inclusive. Acho que poderia ser um pouquinho mais, é, com mais físico na real, mas enfim. E tem o Gotts, que é novo. E aí? Um é mais rápido, né? Essa é a parada, né? Mas como eu quero testar o Gotts, eu vou escolher o Gotts. Tá, o Gotts, 5 de fintas, tem uma condução muito boa, ele não é tão rápido como o Vampires, mas é uma cartinha interessante, a gente está para testar aqui os novos mutantes. Então é isso. Dois, começamos bem, cara. Começamos, estou felizão. Nossa, olha aí, a Barella, Valverde, que delícia de draft. Cara, difícil, hein? A Barella ganha na finalização, perde no ritmo. Ganha no passe, ganha na condução, ganha na defesa, não fiz. Caramba, só perde no ritmo. Deixa eu ver o Valverde. Tem 4 barra 4, dedicação alta nos dois, chuta de longe, arremesso longo, chute de trivela. O Barella, chega no carrinho, chute de longe, dedicação alta também. Eu vou pegar o Barella. Mas se aparecesse o Valverde aqui, eu escolheria também. Eita, Verãozinho, não é sempre que o Verão aparece? É? É, tá bom, tá bom, tá bom. Pelo menos eu verá o altinho, né? 92. E aqui na volância a gente chora, mas vamos pegar o Leimer aqui. Leimer, por enquanto é um time legal. Vamos ver se a gente vai continuar com essa sorte aqui. Nossa Senhora, já veio Éder Militones. Chegou aqui, chegando. Tinha um Colibali que poderia aparecer agora. Nossa, é Otamendi. Otamendi pra não sobrar uma canela viva nesse jogo. Já vamos botar ele aqui. Será que vem o Davis agora, rapaziada? Não, sem Davis. Teve alguém que comentou no vídeo aí dos dias atrás que eu postei, que falou assim, Lucas, 4-3-3 tá muito apelona. E é verdade, mano, 4-3-3 tá numa fase brilhante no FIFA. Arnold aqui, os laterais estão fracos, tá? O Arnold até ok. Uh, Walker no gol. Meu Deus do céu, 5 de fintas. Walkerzão, mano. Olha aí, tudo acima de 90 como goleiro, tá? Lateral longo, driblador em velocidade, sai no cruzamento e defende com o pé. Então é o Walker no gol. 1,83. Não é tão alto, mas é o melhor que temos. Três mutantes novos. Tô gostando disso aqui, mano. Tô animadinho. 92 de classificação no time titular. E ainda vamos ter aqui, ó, o Ransdale pra ser a sombra do Walker. Mas quem é o Ransdale perto do Walker no gol? Convenhamos. Boa. Precisava melhorar a minha lateral. Vou pegar o Tavenier. Eu tinha até ali o James, mas preferi o Tavenier. E agora tem que ser lateral esquerda. Acho que eu vou pegar o Danilão, pô. O Danilão joga de lateral direito também, né? Mas numa dessa a gente encaixa ele na esquerda melhor do que aquele 78. Precisamos melhorar também a nossa volância. Que a Andreva vem pra cá, mas ó, a gente tem que tirar esse cara dali, tá? Vamos ver se a gente tem sorte de pegar algum volante bom. Esse cara faz a volância, não faz? Ele faz. Vai ser ele, pô. O Benacer do Milan já chega aqui roubando a vaga e mostrando que ele é dono ali do meio o campo. Aqui foi mais ou menos, vai. Vou pegar o maior overall só pra gente tentar uma classificação alta. Olha só, Casemiro chegou pra ser nosso volante ou tem o Bruno Guimarães? Casemiro? Será que pega a vaga do Benacer? Ou o Bruno Guimarães no lugar do Verão? Não, vamos pegar o Casemiro, vai. E aí a gente ganha em defesa e físico. Na verdade a gente empata em defesa e ganha em físico, mas o Benacer é mais rápido e tal, né? Vou deixar o Casemiro porque, mano, é o Casemiro, mas se não tiver Ben, a gente tira ele. Sanches? Opa, canselo o lateral esquerdo. Pronto. Tinha o Sanches ali, mas a gente precisava melhorar esse lado do campo. Olha, eu vou falar bem a real pra vocês. Um atacante mais apelão seria lindo. Veio o Rafael Leão. É interessante, é interessante, tá? Mas eu queria um atacante mais top ainda, né? Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo eu gosto. Deixa ele aqui com a gente. Temos quem, temos quem. Oh, Pelegrino? Esse é novo. Esse eu nunca tinha visto aqui no draft ainda. Pelegrino. Amado Pelegrino. 99 de... Olha, parece uma cartinha interessante. Quase cravado, 99 mesmo. Aceleração, 98. Condução dele boa. Finalização e o passe. O físico é ok. Chuta colocado. Chute de longe. Trivela. A cartinha é bem interessante. Vamos deixar ele aqui também. E pra fechar... Tá ok, vai. A gente não teve nenhum atacante brabo, mas a gente tem aqui o Rafael Leão. O Salkus já era aqui, que dá pra usar. Tem até o Ribeiri. Ah, deu 92 de classificação. Não deu aí 93, mas tá bom. O treinador vai ser o Conte, italiano. Ele deu um pontinho de trozamento e tá aí. Vamos testar os homens aí. O Walker é o destaque, junto com o Gotts e Camp, meu. Todos os mutantes novos. Ó, o cara tá com um fio mutante, tá? O over-onzinho já. Ó, testando já o Gotts aqui. Ei, Gotts. Nossa senhora, Gotts. Que horroroso. Tropeçou na bola, literalmente. O cara tá com o Ginolá também. Safado do Ginolá. Casemiro chegou. Eu tenho que tomar o gol no começo, né? Direto. Vou tomar de novo, tá? Cara, todo draft eu tenho tomado o gol no primeiro lance do jogo. É impressionante. Parece até programado. Ô, bola no Camp, meu. Rapaz, olha o Camp, meu. Uh, fala dele agora. Camp, meu. Pra empatar, mano. Mutantezinho bravo do Camp, meu, já empatando. Cara, bola nas costas. Que isso, mano? Por que a zaga tá tão dispersa assim? 2x1. 7 minutos de jogo. Começou agora. 2x2 pra ele, 2x1. 1x2 pra mim, 1x1. Doideira. A zaga tá dispersa demais. Olha lá. Olha como ele se posicionou fácil atrás do Otamendi. De novo, olha. Ele vai correr ali. Otamendi. De olho no placar. De olho no placar. 2x1. Ah, não, mano. Boa. O Walker não conseguiu nem encostar na bola ainda, tá? Duas vezes que ele chegou, ele fez o gol. Não vou ver eles chegando. Tem muita gente na marcação. Fez um... Sem comentários, por favor. Sem comentários. Cara, toda a bola dele passa. Impressionante. Agora o Otamendi ganhou 1, né? Olha o Walker. Pelo menos um jeito de ele encostar na bola, né? Boa bola do Campeão. Verón. Defesaça. Ele tá com o Walker também no gol dele. Defende, o meu não. Ai, passou por todo mundo, mano. Vou jogar de novo. Campeão. Tem o Sul com o Jair no meio. Ai, que pecado, hein, gente. Que pecado, hein. Merecia. Que bolão. Ai, perdeu, perdeu. Que sorte. Ai, perdeu, Verón. Faz o gol. Faz o gol. Boa. Tamo no jogo de novo. 3x2. Ele vacilou. O Walker dele ali não conseguiu pegar. Bom o Walker. Defesa estranha, mano. Mas deu certo. Pegou. Galera, vou fazer uma doideira. Campeão é o melhor nosso jogador, mas vamos voltar ele pra zaga. Sim. Pra ele destruir lá. A gente tá precisando. E vamos botar o tal do Pelegrino. Vamos ver se a sorte volta a brilhar pra gente. Nossa, quase. Esse Diogo Jota, ele parece o Ronaldo Fenômeno jogando esse jogo aqui, mano. Ninguém consegue encostar nele. É impressionante. Ó, o Campbell já salvando aqui. Boa, Campbell. Campbell mais uma vez. Vai salvando tudo aqui. Só que a gente erra a pasta ali no ataque e quebra. Boa bola. Pelegrino. Uuuuh. Que gol foi esse, senhor Pelegrino. Golaço. Boa jogada. Vai, Pelegrino. Vai, Pelegrino. Quase, 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 quase. Ó o Figo. Tocou bem. Boa. Hum. Militão salvou. Voltou pra ele. Para travar, tem lance ainda. O Pelegrino ganhou. Mas perdeu depois. Ai, não. Não. O Alker. Ó o Pelegrino. Uh, quase, mano. Descanteio. Briga. Ai, o Alker pegou. Boa jogada. Gotser. Gotser de fora da área. Na bunda do Van Dijk. Finaliza sempre a vitória. Pelegrino. Pelegrino de fora da área. Que defesaça do Alker. Soco de aéreo. Viramos no finalzinho, mano. Quer dizer, ainda tem muito jogo, tá? Finalzinho, mas o FIFA, isso aí, é muito jogo ainda. Soco de aéreo. Que jogada do Pelegrino. Que chutou de fora da área e fez o Alker trabalhar. E aí, na continuação, a gente fez o gol. Tem que tirar daí. Ai, ai, ai. Gabi Ginola. Ginola dá uma puxada bonita. Boa. Acabou-se. Acabou-se pro nosso amigo aí. 4x3 pra gente. Mano, que jogo difícil, velho. Na moral mesmo, o nosso Alker goleiro brilhou. O Campbell brilhou na ponta esquerda e depois na zaga. Ele melhorou muito a nossa zaga. Tanto é que no segundo tempo, nosso time foi melhor defensivamente que no primeiro. E também, o Gotts foi mais apagadinho. Vai. Dos mutantes, o Gotts foi mais apagadinho. Mas Campbell e o Alker jogaram muito. E precisamos falar desse cara aqui. Cadê ele? Pelegrino, tá? Ele entrou, ele fez um gol. E também deu outra finalização perfeita lá. O Alker fez uma defesaça. E, mano, ele mudou a cara do jogo. Esse maluco na ponta esquerda. Vai ser sempre lembrado com carinho. Pelegrino. E é isso, rapaziada. Mais mutantes aí. Vamos caçar mais jogadores. Maguire, atacante, é o nosso objetivo. Tamo junto e até o próximo vídeo.